E hoje nós vamos conhecer o Memorial Esperança Garcia, Centro de Referência da Cultura Negra no Piauí. Atualmente, o memorial possui salas de dança, estética e até de cinema, ou seja, um verdadeiro centro cultural. A personalidade Esperança Garcia é inspiração para o movimento negro na luta contra o racismo. Nos últimos anos, ela é cada vez mais reconhecida e fundamenta ações de luta por igualdade e dignidade no Brasil. Acompanhe. Localizado na Avenida Miguel Rosa, no centro de Teresina, o Memorial Esperança Garcia trata-se de um local onde são desenvolvidas atividades que exaltam e preservam a cultura negra. A coordenadora do memorial, a Antônia Guiar, contou para a nossa equipe um pouco da história do local, que anteriormente funcionava no prédio à escola Domingos Jorge Velho. E foi uma luta bastante, né, grande, né, até que conseguiram, com o projeto de lei do deputado estadual, na época, Olavo Rebelo, em 2003, foi criado esse projeto de lei, retirou o nome Domingos Jorge Velho e escolheram o memorial Zumbi dos Palmares. Que, infelizmente, também, por conta que o Jorge Velho, ele acabou abatendo todos os negros e índios, e principalmente o Zumbi, lógico, né. Então, para homenagear o Zumbi, foi retirado o nome do Domingos Jorge Velho. Beleza, ficou 10 anos com esse nome, Memorial Zumbi dos Palmares, né, que foi inaugurado em 2007, 25 de julho de 2007. E logo a reforma, veio uma reforma para esse espaço, com a descoberta de Esperança Garcia, mudou-se o nome para Memorial Esperança Garcia, já em 2017. Então, assim, ele tem, esse espaço tem uma importância muito grande para o movimento negro do estado do Piauí, porque não do Brasil, né, porque é um dos maiores espaços que o movimento negro tem. O Memorial Esperança Garcia é um espaço cultural que foi inaugurado em julho de 2007, aqui em Teresina, e retrata grandes personalidades, como Nelson Mandela, Francisca Trindade, entre outros nomes que fizeram e que fazem história até os dias de hoje. Em 2017, o local passou por uma reforma e foi reaberto com o nome de Esperança Garcia. Atualmente, o Memorial possui salas de estética, biblioteca, sala de informática, cinema e salas para oficinas de dança. Primeiramente, oferece estadia, né, para a gente estar realizando nossos trabalhos, ensaiando, treinando e criando nossos trabalhos artísticos. E para a comunidade em geral, oferece cultura, dança, teatro, temos capoeiras, temos aulas de transistas, de tranças também para transistas, e muito mais, projetos culturais, tem festivais que acontecem, e todos eles são abertos para o público. Tinha um espaço também que representa a cultura negra, então, ele é aberto, não é somente para a cultura negra, tem gente que pensa que é fechado, mas não é. É acesso livre. Temos a Toninha como coordenadora também, ela é uma pessoa super acessível, então, qualquer que você quiser entender sobre o Memorial, ou até oferecer um lugar para o espaço, alguma proposta cultural, ela é super aberta, é só conversar e ver se combina, se tem a ver com a proposta também. Anualmente, a gente segue várias atividades, né, que a Toninha oferece aqui, em colaboração com vários artistas também, que são residentes do Memorial. Além de Esperança Garcia, entre diversos nomes, o lugar traz esta sala em homenagem a Francisca Trindade, parlamentar mais votada da história do Piauí, que morreu em 2003, aos 37 anos. O Memorial, ele é aberto de segunda a sexta-feira, né, o horário de visitação é de nove ao meio-dia, das 14 às 17 horas. É um espaço que as pessoas, às vezes, agendam, é importante quando faz agendamento. Recebemos muitas escolas, né, do ensino público, ensino privado, universidade, faculdades, então recebemos muitos alunos no espaço, que, na realidade, o Memorial, ele está na rota escolar, né, dos alunos, e também estamos na rota turística mesmo da cidade, né. O Memorial, ele está, sempre que as pessoas chegam no estado do Piauí, em Terezinha, eles procuram visitar o Memorial, porque o Memorial está no roteiro turístico da cidade. Então, recebendo aí todos os públicos. Todos os públicos. O Memorial, por ser o Centro de Referência da Cultura Negra, nós não fazemos nenhuma distinção, né, as pessoas, até mesmo as pessoas não negras, né, elas também solicitam uma sala para fazer alguma reunião, alguma oficina, algum seminário, e se nós temos sala disponível, nós agendamos, e aí as pessoas podem, sim, vir fazer as suas atividades, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Bacana, né, Ana Paula? Demais. Uma iniciativa maravilhosa de valorizar, de exaltar a cultura negra piauiense. Nunca é demais. Nunca é demais. E nessa semana a gente celebrou os mais de 100 anos da abolição da escravatura, mas a gente sabe que, infelizmente, a escravidão ainda existe e persiste de diversas formas. Então, que o espaço sirva de exemplo para que nós possamos valorizar toda a cultura negra.